Gente, pode vir aqui, meu filho, fugindo, né? Oi? Eu aqui. Oi, dá tchau. Tchau. Tchau, olha, amor. Dá tchau. Tchau. Tchau, mamãe, tchau. Amor, olha, fala aqui que gostou de saúde. Foi tudo bom? Tchau. Fala se inscreve no seu canal. E quero ver o meu canal fazendo todo o vídeo. Vitória, se eu usar o canal dela, na descrição do vídeo vai estar aí, hein, gente? Gente, hoje é o décimo primeiro mês do Jinyuki, né? 11 meses que ele está fazendo. E vai ser do Batman. Vou mostrar para vocês aqui agora. Tá, não está pronto. Coloquei os balões ali, né? Coloquei o TNT amarelo aqui na parede. A bola, os balões, vai ser só em cima mesmo. E o TNT aqui na mesa. Coloquei um amarelo por baixo e um preto por cima, tá? Aí, aquele TNT ali... É um EVA. Não é TNT, é EVA. Preto que eu fiz o baixo. É o quê, amor? É o quê, amor? É o quê? É o quê isso, Yuki? Coisa feia, Yuki? Nedo no nariz? É o quê? Agora botou na boca. Então, gente... Aí, aquilo lá, eu que fiz o... Espera aí, eu estou ocupada gravando aqui, gente. Também fiz isso daqui. Ó, vou mostrar para vocês. Eu não sei o que eu vou colocar, depois eu vou ver. Não sei o que eu vou colocar ainda. Aqui tem uma caixinha, né, que já tinha aqui em casa, do Batman. Aí, dentro tem um isopor, que eu vou colocar os pirulitos de chocolate aqui, fiz gado, tá? Que é a vela. Falta colocar o bolo, né? Essa aqui é a tampa da caixinha ali, que eu também não sei o que eu vou fazer com ela aqui na mesa. Coloquei bandeja. Branca, né, vou colocar os docinhos em cima. Eu não vou colocar as coisas salgadas em cima da mesa dessa vez, tá? Vou colocar só as coisas doces aqui na mesa. Esfumar aqui. Agora eu vou colocar os pirulitos aqui dentro. Nossa. Caraca, difícil, caramba. É porque não tem a ponta. Caraca. Olha o tesouro. Gente, eu vou colocando aqui porque tá muito difícil. E gravar com a... e botar com a mão só é mais difícil ainda. Mas depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Assim que ficou os pirulitos de chocolate. Agora eu vou colocar isso daqui. Arrumar na mesa, tá? As balinhas de coco. Eu errei. Era pra ter comprado o papelzinho amarelo. Mas eu errei. Comprei preto, né? Então... Mas eu vou colocar aqui. Vou dar um jeito aqui de arrumar. Pronto, gente. Agora eu vou lá na cozinha pegar os docinhos. Pra colocar aqui. Aqui também. Tá bom? Tá bom? Pronto, gente. Eu coloquei os docinhos. E o bolo. Gente, aqui tá com roupa de dormir. Fala aqui, amor. Fala aqui. Acontei a cola mesmo? Fala aqui no vídeo. Todo mundo gosta de ver você. É isso. Acontei a cola mesmo. Me tira, vem cá. Ninguém com doença. Pode dar esse lado? Pode. É isso aqui. Desculpa, Dada. Tadinha. Fala. Tchau E quando você sabe o que ele botou no bolo, você pensa que ele botou assim, faz no bolo. Não sabe, Baiano, vai, 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 peraí, vai. Pronto. Que amante! Boa, já. Ficou bom? Ai, ai, foi comendo. Então, já serve para comer. Ui, o povo não já saiu. ла, amante. Não vai, não vai, não vai, amante. Ai, eu não, não vai, amante. Isso, caiu de caras de aí. Não, não vai, amante. Ai, eu não. Essa foto de duque é? É, 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 é. Ai, eu não, não viando, e o que está comendo o meu lado. Vem, Rui, é. Não, não vai, não vai. Parabéns. Parabéns, parabéns. Amém. Amém. Ah! Viva, 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 viva! Não! Já vai ver, já! Tchau galera Espero que tenham gostado do vídeo Clique em gostei e se inscreva no canal E um beijão Tchau 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 Tchau